Música 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 Oi Joyce Oi Eu tava passando E vi vocês Nossa A Alice cresceu Tá linda E você tá amamentando ela? Tô Que bom Leite de manha é muito melhor pra criança né, todo mundo diz isso Espera aí Joyce, não vai embora, não faz isso Eu vou andar com a minha filha no calçadão Então eu vou junto com vocês Ah, mas não vai mesmo A rua é pública, você não pode me impedir Eu tenho direito de andar onde eu quiser Eu tenho direito de ver minha filha também sabia? Isso quem decide sou eu Não é nada, você sabe muito bem disso Tá se fazendo de criança Eu sou o pai da Alice Joyce É meu direito e ninguém pode tirar, ninguém A Adora Silvana conversou com você? Conversou, passou o seu recado direitinho Ou melhor, a sua ameaça Porque vocês tão querendo me pressionar com essa história de advogado Isso tá me deixando com mais raiva ainda Isso é a última coisa que a gente vai fazer Eu também acho que essa sua raiva por mim vai passar É uma besteira Tá na cara que você não me conhece Lembra da passagem do ano? A felicidade da gente olhando pra ela Ela era tão bonitinha Agora ela já tá até um chechudo, acordadinha O seu leite é bom pra caramba Parabéns Não adianta ficar me falando essas coisas, tá? Ela me incomoda Tô falando que eu tô sentindo a Joyce Joyce! Oi, querida, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Que neném até já nasceu, menina, né? Que coisa mais querida! Meu Deus, que bonitinha! Parabéns, hein? Muito obrigada Bom, gente, eu vou dar um mergulho Parabéns, hein? Diz pro seu pai que a netinha dele é uma gata E que o meu maridão ficou muito feliz da volta dele pro programa Tá bom? Diz pra ele, tá? Claro, sim, pode deixar Bom, gente, olha, mais uma vez Parabéns Filha de vocês é uma graça E essa coisa linda vai dar muita alegria pra vocês, tá bom? Tchau, hein? Tchau, tchau Na nossa filha tá fazendo o maior sucesso Essa moça fala demais Lembra como a gente sonhava? Um primeiro passeio com a Alice? O orgulho que a gente ia sentir Eu até te dei um vestido pra você usar Você já estranhou? Não Não É... Eu queria pegar a Alice no colo Não vai dar não, Caio Tá muito calor Acho que eu nem vou caminhar mais Eu vou dar uma andada com ela e vou pra casa, sabe? Ele vai deixar ela quietinha Tudo bem Mãe que sabe dessas coisas Eu também tenho que ir embora Senão eu vou chegar muito tarde na agência Foi tão horrível assim, Joyce Eu chegar perto da minha filha Você não me deixou opção, né, Caio? A rua não é pública? Eu só quero isso, Joyce Poder ver a Alice Chegar perto Poder pegá-la no meu colo Só isso Eu tô me sentindo outra pessoa, sabia? Só com essa migalha que eu consegui Pensa um pouco no meu lado Com menos raiva Olha, eu sei que você não quer me ver Tudo bem Eu também não quero mais te ver A gente arma um esquema com a sua mãe Com a dona Silvana Eu só quero poder ver a minha filha Só isso, Joyce E esse é um direito meu Que eu não vou abrir mão Por nada desse mundo Ele vai conceder Ele vai危 inside Ele vai precisar Eu também vou abrir Ele vai precisar Ele vai precisar Essa pessoa corrige Ele vai precisar É assimzusão Pedralboa Agora